Amém. 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 Não há ninguém mais importante que Deus Encontre o lugar Encontre este lugar Senhor Jesus Encontre o lugar 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 E nós te luta E nós te luta E nós te luta E eu quero contar Todo mundo da mão Para uma pessoa Para o seu lado Nós queremos orar Pelo Brasil Essa noite Nós hoje oramos Início Mas essa canção É uma oração Que eu queria que você Orasse junto comigo A nação brasileira Precisa experimentar Uma manifestação De avivamento E de glória Você está me ouvindo? Isso significa Que alguém Precisa preparar isso Avivamento não acontece assim Acontece quando um povo Que se chama Vê o seu nome Se humilha Se arrepende Viora Clama Busca Chora Aí ele Então eu ouvirei Do céu Não existe avivamento Se não existe arrepentimento Eu vou dizer A mão do teu irmão Meia alto assim Nós vamos preparar Um lugar Nesta noite Só um reino Enquanto isso Você começa a orar Vamos fora Vamos jogar Arrepentimento Te preparamos um lugar Para que venha Amém Te preparamos um lugar Para que possas Descursar Descursar Te preparamos um lugar Para que possas Sobre as luzes Sobre as luzes Sobre as luzes Sobre as luzes Te preparamos um lugar Amém. 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 Nós queremos mais. Nós queremos mais. Queremos mais. Queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Feche os seus olhos onde você está. Não se preocupe com o horário. Não se preocupe com nada. Está tudo debaixo do controle do Espírito Santo. Amém. Tem que existir um povo nessa nação que quer mais. Amém. Eu não acredito que não existe um povo nessa nação que não queira mais. Tem que existir um povo nessa nação que chora, que clama, que está desesperado. Tem que existir um povo nessa nação que diz, Senhor, basta vir à igreja na quarta-feira numa cela e no domingo. Tem que ter mais. Amém. Nós queremos ver os cegos em chegarem. Amém. Nós queremos ver os cegos em chegarem. Amém. Amém. Nós queremos ver os mortos ressuscitarem. Amém. Amém. Nós queremos ver mais do que sermos famosos E importantes na cidade Nós queremos mais Nós queremos que as pessoas olhem para nós E nós não precisamos nem orar Nem falar de Jesus Porque elas vão olhar para nós E vão dizer assim Existe algo diferente em você Existe uma presença que quer em você Existe uma presença de Deus Existe uma presença diferente Fecha os seus olhos e fala Deus, eu quero mais Eu quero mais Eu sei que existe mais de Deus Eu sei que tem Existe uma presença de Deus Existe uma presença de Deus Existe uma presença de Deus Mais forte que o amor de um homem Mais profundo que o mar É o teu amor Maior que o amor de um homem Mais forte que o amor de um homem Mais profundo que o mar É o teu amor de um homem Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que conquistou meu coração Que quebrou minhas razões Que desvaziou de mim Foi o teu amor Foi o teu amor Que conquistou meu coração Que quebrou minhas razões Que desvaziou de mim Foi o teu amor Eu sei que tem Eu sei que tem Existe uma presença de Deus Existe uma presença de Deus Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Eu não entendo Maior que o amor de um homem Mais forte que o amor Mais forte que o mar É o teu amor Maior que o amor Mais forte como um homem Mais profundo que o abri É o teu amor O meu amor, o meu amor é assim Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo O que conquistou meu coração Que eu vou ganhar o amor Que desmai de novo em mim Foi o teu amor O que conquistou meu coração O que eu vou ganhar o amor Que desmai de novo em mim Foi o teu amor O que eu vou ganhar o amor O que eu vou ganhar o amor O que eu vou ganhar o amor Foi o teu amor Foi o teu amor O que conquistou meu coração Foi o teu amor O que eu vou ganhar o amor O que eu vou ganhar o amor Foi o teu amor Aleluia Glória a Deus É uma honra Privilégio estarmos aqui Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra Para o meu amigo Eu vou ganhar o amor Eu vou ganhar o amor E aí Eu vou ganhar o amor Eu vou ganhar o amor Amém. 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 D наша noite nós te pedimos que o Senhor possa abençoar cada pessoa que não apenas ofertou, mas que tem um desespero, alguma necessidade. O Senhor possa multiplicar tanto os recursos materiais, quanto emocionais, quanto físicos Deus. Nós te pedimos uma benção muito especial. Em nome de abençoar essas ofertas, Deus nós santificamos elas para que elas possam ser usadas na Tua cara, na melhor forma possível. Em nome de Jesus Deu um forte aplauso ao Senhor Obrigado a todos Amém Só queria falar duas coisas O CD O CD